Kang, o Conquistador, é confirmado para ser o próximo vilão do universo cinematográfico da Marvel nas futuras fases. O Warner Bros teria oferecido a Joaquin Phoenix 50 milhões de dólares para ele protagonizar Coringa 2 e 3. E o filme solo do Flash vai ser o causador do reinício do universo da DC nos cinemas. E se muito mais, vocês conferem nesse vídeo de hoje. Então já deu pra perceber que o vídeo de hoje tá épico demais, né? Então faz logo o seguinte, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Mas e aí, já fez isso? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Desde que Vingadores Ultimato preparou o cenário para uma nova saga de um multiverso cinematográfico da Marvel, os fãs especularam que ele também criou o cenário perfeito para a introdução de Kang, o Conquistador. E pelo que parece, isso tem se tornado ainda mais confirmado depois das notícias recentes envolvendo Homem-Formiga 3. De acordo com as notícias, Kang, o Conquistador, estará no filme sendo interpretado por Jonathan Majors. E de acordo com muitos fãs, realmente, a escolha de Kang Conquistador como próximo vilão do UCM após Vingadores Ultimato é uma escolha muito boa. E eu vou explicar pra vocês o porquê ela é muito boa. Bom, como a gente viu lá em Vingadores Ultimato, a gente teve diversas e diversas viagens no tempo, alterações no tempo. E também tivemos a apresentação, querendo ou não, do multiverso. A gente conseguiu ver que se você viajar pelo reino quântico, você consegue ter acesso a uma outra dimensão, vamos dizer assim. Afinal, faz uma conexão fora da realidade atual. Vocês entenderam, né? E vimos também em Vingadores Ultimato que os Vingadores meio que quebraram as leis básicas que acontecem durante uma viagem no tempo, como não interagir com a sua versão do passado ou coisas do gênero. Os Vingadores quebraram essas regras, então haverá consequências. E o nome dessa consequência é Kang, o Conquistador. No universo Marvel, lá nos quadrinhos, Kang, o Conquistador, é na verdade um homem que veio do futuro, bem distante, que é suspeito de ser descendente de Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico. E ó, eu vou falar aqui pra vocês, eu particularmente gosto muito desse vilão, eu acho que ele tem histórias muito interessantes e que, acima de tudo, ele é muito poderoso. E com certeza, cara, vai ser muito difícil enfrentar ele. Enfrentar um cara que, tipo, consegue dominar o tempo, fazer viagens desse jeito, é tipo surreal. Eu acho que seria um próximo passo pra gente ver dentro desse universo, e eu tô muito curioso. E eu acho até que a escolha do ator é bem interessante, eu não conheço muito projetos do ator e tudo mais, mas com certeza eu vou dar uma olhada e depois eu volto pra dar a minha opinião a respeito do ator e tudo mais. Mas, como primeira notícia, eu vou falar que, cara, eu tô empolgado, Kang, o Conquistador, pra mim, é um ótimo vilão, já vi algumas animações na qual ele é retratado como vilão dos Vingadores, e é bem da hora, viu? Enfim, no futuro, quando sair mais informações, a gente volta aqui com vocês. Enquanto isso, bora pra próxima notícia. Agora fica ligado, nerd, porque, pelo que parece, a Warner Bros. teria oferecido a Joaquin Phoenix 50 milhões de dólares para ele voltar a interpretar o palhaço do crime Coringa. Embora ainda exista bastante indecisão sobre se vai haver ou não uma sequência do filme, eu tenho certeza que após essa bomba, depois do ator ter recebido essa proposta de 50 milhões de dólares para voltar a interpretar o Coringa, eu tenho certeza que ele vai pensar em fazer, talvez, um Coringa 2, um Coringa 3, quem sabe, né? Olá, eu gosto de dinheiro. E, ó, eu vou falar, pelo menos, a minha visão sobre isso, que, cara, pelo menos, pra mim, é totalmente normal ver a Warner oferecendo toda essa quantia gigantesca pro ator, até porque, cara, o filme do Coringa foi esse pau, o filme censurado mais lucrativo da história do cinema. Realmente, o cara lucrou muito, muito mesmo. É claro que ainda existe todo aquele negócio de convencer o ator a voltar e tudo mais, mas, cara, eu acho que 50 milhões de dólares consegue fazer qualquer um ficar pensando, tipo, Ah, eu sou mais um filme, né? Dá pra fazer um, dois, pô, 50 mil, né? Depois vai dobrando e tal. Robert Donald Trump tá aí pra mostrar que, contanto que dobra o salário, tamo fazendo, né? E como eu tava dizendo pra vocês, realmente, essa notícia afirma que o estúdio ofereceu a Joaquin Phoenix o maravilhoso valor de 50 milhões de dólares para ele fazer Coringa 2 e, talvez, quem sabe, até mesmo o Coringa 3. É, pelo visto, o estúdio tá realmente pensando numa trilogia, né? Quem sabe? Apareceram mais dois. Tem três, na verdade. A notícia ainda diz que o estúdio planeja fazer duas sequências nos próximos quatro anos, com um contrato a longo prazo com Joaquin Phoenix, o diretor Todd Phillips e o produtor Bradley Cooper. É claro que tem todo aquele negócio que eu já comentei aqui com vocês, que é sobre convencer o ator e tudo mais, mas eu não sei não, cara, apesar desse valor ser muito grande, cara, eu tenho certeza que o Joaquin Phoenix gostou muito de fazer o Coringa, talvez, eu não conheço muito da carreira do doutor, mas talvez, realmente, o filme do Coringa, o Joker, seja o maior sucesso da carreira dele, cara. Então, possivelmente, ele vai querer voltar, sim, pra uma sequência do mais Coringa 1. Foi incrível, foi incrível mesmo. Talvez um 2. É, suje, talvez, a imagem do primeiro, como talvez não suje. Fique ainda melhor a obra, o que a gente espera que realmente aconteça. Bom, vamos torcer pra ver se isso realmente vai acontecer. E, cara, ver um Coringa 2 pode ser incrível. Eu gostaria muito de saber o que aconteceu depois e tudo mais, se aquilo, se ele tava pirando realmente nos sonhos dele e tal. Nossa, eu iria gostar bastante. Pra ser bem sincero aqui com vocês, eu iria me amarrar de verdade. Tá, mas agora, partindo pra nossa próxima notícia, vamos continuar falando do universo dos filmes da DC, só que agora do seu universo compartilhado de filmes. Pelo que parece, a Warner quer que o filme solo do Flash seja o causador do reinício do universo da DC nos cinemas. Recentemente, no evento da DC FanDome, diversos detalhes acabaram sendo revelados sobre o filme do Flash. E em uma conversa com o diretor do filme e também com a produtora, foi confirmado que sim, o filme do Flash vai servir como uma espécie de reboot do universo cinematográfico dos filmes da DC. Tanto é que, ao declarar isso, eles acabaram dizendo as seguintes palavras. Abre aspas. Bem, eu quero que você vá vê-lo, então eu não vou dizer muito. Mas o que eu vou dizer é que é muita viagem e vai ser muito divertido e emocionante e há muitos personagens da DC nele. Flash é o super-herói desse filme porque ele é a ponte entre todos esses personagens e linhas do tempo. E de certa forma, ele reinicia tudo e não esquece de nada. Fecha aspas. Alguns comentários recentes vêm dizendo que esse filme do Flash vai fazer isso justamente para que a DC barra Warner acabe explicando esse fato da mudança de atores do Batman. Sendo assim, o filme do Flash começaria com o Batman do Ben Affleck que depois passaria para o Batman do Michael Keaton assim finalizando com o Batman do Robert Patton. No caso, o Batman atual. Outras fontes vêm até mesmo dizendo sobre o retorno de Michael Keaton que no caso está confirmado como Batman e que ele vai servir como uma espécie de mentor para novos super-heróis que vão surgir dentro desse universo. Inclusive, a Batwoman. E para quem não lembra do Michael Keaton como Batman ele estreou como Bruce Wayne no filme lá de 1989 em uma das versões mais amadas pelos fãs. Bom, o filme do Flash vai chegar lá para junho de 2022 então, ó, vou falar aqui para você tem muita, mas muita teoria e muita coisa louca para a gente supor sobre esse filme e imaginar porque, cara, vai acontecer muita, muita coisa mesmo dentro desse filme. Mas uma coisa que não podemos negar é que ele vai ser um filme muito importante para todo esse universo da DC e até mesmo, claro, o futuro do universo da DC. Afinal, como foi dito pela própria produtora o Flash é o único super-herói que pode fazer isso pode viajar no tempo e fazer essas alterações no tempo causar essas ramificações. E eu acho que isso vai ser muito importante afinal, a gente vai poder ver um reboot personagens que não deram certo no universo da DC ou até mesmo que não é que não deram certo é que não querem continuar podem ser substituídos como o caso do Superman, do Harry Cavill que talvez não queira mais ser Superman e podem, assim, colocar um outro Superman coisas do gênero. Vocês entenderam, né? Eu não entendi, mas tô compreendendo. E é por isso que, cara, vamos ficar ansiosos para esse filme porque ele pode, literalmente, redefinir todo o universo da DC. E eu tô empolgado, viu? Eu tô empolgado pra isso. Ver outros Batmans aparecendo, Batman do Michael Keaton. Eu quero ver muito isso, cara. Muito. De verdade. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E aí, tá ansioso por o filme do Flash? Tá querendo que o Joaquin Phoenix volte como Coringa em um futuro Joker 2 ou Joker 3? E o Kang, o Conquistador, como o novo grande vilão do universo cinematográfico da Marvel? Você acha que ele vai surpreender? Você acha que ele realmente veio pra ficar? Como será que vai acontecer essa introdução dele? Quero muito que você comente todas as suas opiniões e, é claro, todas as teorias de vocês a respeito disso aqui no campo dos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho das notificações pra não perder vídeo novo. Muito obrigado, mestre, de coração. A você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!